O senhor concorre, nosso tempo está quase terminando, o senhor concorre contra pelo menos três mulheres candidatas ao Senado. Como é que o senhor, o senhor mesmo disse que buscaram ali um rosto feminino para essa chapa de Paulo Otávio numa candidatura ao Senado. Como é que está sendo concorrer contra três, pelo menos três mulheres aí? Com muito respeito, né? As mulheres merecem o nosso respeito. Então, o fato de que são candidatas, eu as respeito profundamente como mulheres, como seres humanos. Mas a gente também não pode deixar de considerar que aqui também, além da questão de gênero, nós temos também a questão das ideias. Então, deixemos que o eleitor resolva essa pendência por nós. Legenda Adriana Zanotto